Música Tradição e credibilidade são marcas registradas do Alto Posto Avelar, que desde 1965 oferece combustível de qualidade, troca de óleo, lava jato e lanchonete para melhor atender seus clientes. O Alto Posto Avelar tem a bandeira Ipiranga, sendo assim sinônimo de qualidade e confiança. Eu tenho 22 anos que eu estou aqui, estou perto de completar os 23. É a história que eu conheço o Sr. Geraldo nesse intervalo. Ele já tem 45 anos que está aqui no ramo. Nós temos aqui a troca de óleo, o lava jato, temos uma lanchonete e o diferenciado é a qualidade. Qualidade do produto e serviço, bom atendimento que nós fazemos. A qualidade do combustível é muito boa, é de primeira.